Hey guys! Seja bem-vindo à aula 6 do Caderno do Aluno, volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução barra a correção da atividade 10. Então, para quem assistiu a aula anterior, eu expliquei essa atividade 10 e passei como lição de casa. Então, se você tentou fazer, para você, essa aula vai ser apenas uma correção. Então, podemos observar, como característica das funções polinomiais de segundo grau, a quantidade de raízes reais, ou zeros da função, dependendo do valor obtido no radicando Δ igual a b² menos 4 vezes a vezes c. E ele diz o seguinte, quando Δ é positivo, há duas raízes reais e distintas. Quando Δ é zero, há só uma raiz real, mais precisamente, há duas raízes iguais. Quando Δ é negativo, não há raiz real. Então, ele está querendo dizer, se o Δ for maior que zero, você tem duas raízes reais e distintas. Se você tiver o Δ igual a zero, significa que você vai ter apenas uma raiz. E essas raízes, elas são iguais. São duas raízes, só que elas são iguais. E quando o Δ for negativo, não existe raiz real. Lembrando que o que ele está abordando aqui é conjunto dos números reais. Como a gente já viu no bimestre anterior, é possível, sim, extrair raiz de número negativo através do conjunto dos números complexos. Sabendo-se disso, encontre o valor do Δ e identifique a quantidade de raízes reais nas seguintes funções. Então, a gente deu as funções. A gente vai determinar o valor de Δ através desse cara aqui. Deixa eu só diminuir um pouco o traço da fonte. Então, a gente vai determinar esse valor aqui através de Δ. A gente vai usar essa forma para determinar esse valor. E verificar. Se o Δ for positivo, você vai escrever isso aqui. Há duas raízes reais e distintas. Se o Δ for igual a zero, você vai escrever que há só uma raiz real. E se o Δ for negativo, você vai escrever que não há raiz real. Então, vamos começar aqui. A primeira é a letra A. Então, eu tenho x... Ah, antes da gente começar, lembre-se que a função de segundo grau é dada da seguinte forma. y igual a x² mais bx mais c, em que o A está acompanhado de x², o B está acompanhado de x e o C está sozinho. Então, a gente precisa, primeiramente, determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, se a gente olhar essa função da letra A, você vai ter o seguinte. Quem é que está acompanhado de x²? Então, x² é esse cara aqui. Quando eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho 1. Então, o A vale 1. O B, tem algum Bx aqui? Não tem. Então, tem algum x que está elevado a 1 dessa estrutura aqui? Tem isso daqui aqui? Não tem. Então, o B vale zero. E quem é o C? O C é quem está sozinho. Tem alguém que esteja sozinho aqui, que não esteja acompanhado de ninguém? Tem. Quem? O 3. Então, a gente agora utiliza o método resolutivo de Δ para obter o valor dele. Então, vai ficar B², que é zero ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Então, Δ vai ser igual a zero. Menos com mais é menos, menos com mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 0, menos 12, continua sendo menos 12. O que significa o quê? Que Δ é negativo. Então, você vai escrever o quê? Não há raiz real. Certo? Aqui não tem espaço suficiente. Então, eu vou aqui para o meu caderno de rascunho para que a gente possa desenvolver isso melhor. Então, letra A. Deixa eu só diminuir aqui também o tamanho do traço, para deixar uma espessura mais aceitável. Então, é letra B. Então, a letra B, ele diz que vai ser o quê? Y igual a... Y igual a 3x quadrado menos 8x. Então, 3x quadrado menos 8x. Então, a gente primeiro precisa determinar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A é o que está acompanhado de x ao quadrado. Vou escrever aqui novamente para que você observe e não se perca. Mais C. Então, essa é a função do segundo grau. Então, o x ao quadrado, o A está acompanhado de x ao quadrado. Então, quem é que está acompanhado de x ao quadrado aqui é o 3. Então, o A é igual a 3. Então, vamos lá. A igual a 3. E o B? O B é o que está acompanhado de x, apenas o x. Quem é que está só acompanhado de x elevado a 1 aqui era 1 e aqui é 1. Então, quem é que está acompanhado de x elevado a 1? O menos 8. Então, você tem que carregar o sinal. O B vale menos 8. E o C é o que está sozinho. Tem alguém que está sozinho aqui? Não. Então, o C vale 0. Então, vamos utilizar o delta. Então, o delta é igual a B ao quadrado. Então, é menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1. Vezes o C, que vale 0. Então, delta vai ser igual a... Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Então, menos 8 vezes menos 8 vai ser igual a... Menos com menos é mais. 8 vezes 8 é 64. Então, aqui é 64. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. Então, vai ficar com delta igual a 64 menos 0. Vai ser o próprio 64. Então, delta é positivo, é maior que 0. Então, você vai escrever aqui que existem duas raízes reais e distintas. Então, você vai escrever isso daqui a duas raízes reais e distintas na letra B. Vamos para a letra C, então. Na letra C, ele diz o seguinte. Eu tenho que Y vai ser igual a... Menos 4X quadrado menos X menos 3. Então, menos 4X quadrado menos X menos 3. Deixa eu só conferir. Menos 4X quadrado menos X menos 3. Então, vamos lá. Utilizando, então, o método de delta para resolver. Então, o A, o B e o C a gente tem que determinar aqui. Então, o A é o que está acompanhado de X ao quadrado. Quem está acompanhado de X ao quadrado? O menos 4. Então, aqui é menos 4. O que está acompanhado de X elevado a 1 é esse cara aqui. Quando eu não tenho nada aqui na frente, eu tenho 1. Então, é menos 1. E o C é o que está sozinho. Quem é que está sozinho? O menos 3. Então, aqui é menos 3. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quanto é que vale B? Vale 1 negativo ao quadrado. Menos. Aí, eu faço menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 4 também. Vezes o C. Quem é o C? O C é menos 3. Então, delta vai ser igual... Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E isso vai dar 1. Aí, eu faço uma regra de sinais aqui. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3 vai dar 48. 16 vezes 3. Opa. C vezes 3, 18. 8 a 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Devo 48. Devo 48. Pago 1. Fico devendo 47. É negativo. O delta deu negativo. Se o delta deu negativo, o que é que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai escrever. Não há raiz real, certo? Delta negativo. Você escreve o que? Na letra C, não há raiz real. Já na letra D, você vai escrever aqui, então, a função que é Y. Vamos lá. Então, a gente está na letra D. Então, é Y igual a 5 mais 6X. 5 mais 6X. Menos X quadrado. Menos X ao quadrado. Isso mesmo. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Vamos determinar o A, o B e o C. O A é o que está acompanhado de X ao quadrado. Quem é que está acompanhando de X ao quadrado? Então, X ao quadrado é isso daqui. Quando eu não tenho nada aqui, eu tenho menos 1. Então, quem está acompanhando de X ao quadrado é menos 1. Quem está acompanhando de X elevado a 1? Aqui, quando eu tenho nada, é 1. Então, quem está acompanhando de X elevado a 1 é o mais 6. Então, aqui é o B, é mais 6. E o C é o que está sozinho. Quem é que está sozinho? O 5. Então, eu vou fazer agora a delta igual a B ao quadrado. Quem é B? B é 6. Então, é 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale menos 1, vezes o C, que é 5. Então, aqui eu vou fazer, então, o delta 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, 6 vezes 6 é 36. Menos com menos é mais. Mais com mais é mais. E aí, eu faço agora 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5 é 20. 20 mais 36. Então, delta é igual a 56. Bem, então, o delta é positivo. Sendo o delta positivo, você vai escrever, então, que há duas raízes reais e distintas, certo? Então, se não deu tempo de você acompanhar, escrever aí as contas, então, aproveita esse momento, tira aí um... Dá um pause aí, certo? Copiar a resolução. Dá um outro pause e copia a resolução. Dá um outro pause e copia a resolução. Bem, então, aqui o que acontece? A gente, então, determinou se existia raiz ou não, né? Se existia através do delta. Isso foi a atividade 10. A atividade 11 fica como lição de casa. É claro que provavelmente possa ser que você tenha um pouco mais de dificuldade nela, porque ela é um pouco abstrata. Ele diz o seguinte. Entre todos os retângulos com perímetros de 24 metros, com os exemplificados a seguir, qual tem a maior área? Então, ele vai te dar aqui. Ele te deu dois retângulos aqui, ó. Esses caras aqui. Então, ele quer saber o seguinte. Dentre todos os retângulos existentes, em que o perímetro, que é o perímetro, a suma das laterais, é igual a 24 metros, qual é o perímetro que tem a maior área? Então, você vai ter que determinar isso, né? Através de conta matemática ou através de lógica. Se você faz através de lógica, é bom estar bem escrito o passo a passo do que você fez. Certo? Na próxima aula, eu vou fazer a explicação e resolução disso. Mas, isso fica como lição de casa para ver se você... É para você tentar fazer. Se você conseguir, perfeito. Se não, não se preocupe, porque eu vou fazer a resolução, a explicação e resolução na próxima aula. Então, ficou com dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.